Olá, eu sou a Cristine, fisioterapeuta, e a dica de hoje é sobre o uso da pasta. Geralmente os adultos e eventualmente alguns adolescentes buscam por pastas que facilitam o transporte de notebook e outros pertences. Quais as formas da gente carregar a pasta? Pode ser na mão, de preferência ir alternando ao longo do trajeto, para não sobrecarregar somente um lado do nosso corpo e não gerar dores na coluna. Posso carregar a pasta também de forma transversal, atentar para que esse apoio para o ombro fique bem em cima do ombro, para não machucar o ombro em função do peso que a gente vai estar carregando. A altura da pasta na linha do quadril, não muito para baixo. Se for carregar em um ombro só, também cuidar para que o apoio do ombro fique bem alinhado em cima do ombro, e alternar os lados, para não sobrecarregar somente um deles.